Salve, salve, galera! Bora lá fazer a caça-recompensa no modo Arcade. Ah, tenho? Você acha que eu tenho? Vou pegar mais munição aqui. Olha que engraçado, mano. Atirando por trás. Tapei. O cara passou por cima do outro. Lógico, você não tá me vendo? Eu sou um fantasma, pô. Vou pegar mais munição de novo. Tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Ui, mais um headshot. Tá escondido aí, cara? Ah, tá olhando. Eita, pega. Tá olhando pra onde, filho? Pô, errei o tiro. Eu não erro, não. E aí, cara? Só não posso deixar acabar minha munição. Cadê os carinha daqui? Vai pegar a vida, não? Aqui, ó. Tá cheio. Deixa eu ver aqui. Vou pegar 12 aqui. E aí, cara? Deixa eu carregar aqui, ó. Vai. Pô, então. Vamos ver quem vai destruir quem. Vamos ver quem vai destruir quem. Ei, droga. ai droga. Ou merda? Caraca, pensei que o cara não tinha, não tinha matado ele, vai droga, pronto, carreguei minhas munição, e aí cara? Fim do caminho pra você, né, meu querido? Já eliminei dois já, caramba, nem vi quem foi o outro que eu eliminei, pegar a munição aqui ó, tá quase acabando ali já, e aí cara? Ele também aqui, vem eu pegar ele! Está lá em cima! E aí? Vamos lá! Vamos lá! Falta só mais um só, achando esse aí já era. Cara, eu não sei onde você estava escondido aí. Eita porra. Caramba, o cara passou por mim. Cara, eu nem vi, mano. Vamos passar por mim. Que dor, cara. Oxi, ai droga. Uou, double kill. Ai droga. Acho que aqui já era. Só pegar a tirolesa.